Procurando qualidade e preço? Então venha para a Digitel Celulares. Assistência técnica de celulares, games, informática, tablets e GPS. Só na Digitel você encontra venda de celulares, assistência especializada, atualização de software e GPS. Além de películas, capas, acessórios, baterias e cabos em geral. Digitel Celulares, rua Pedro Zagonel, setecentos e oitenta e quatro. E também na rua Itatiaiga, quarenta e quatro, loja três. Informações pelo telefone, três dois meia oito, vinte e oito vinte e sete. Aceitamos todos os cartões. Digitel Celulares, o mundo de tecnologia em suas mãos. Vem pra cá!